E os caminhos deste rio Vão desacuar ao mar E a tristeza que lhe atirás Irá-se multiplicar O infinito neste ciclo Não tem fim deste correr D'água que desacuar E o rio que torna a ver E o infinito neste ciclo Não tem fim deste correr D'água que desacuar E o rio que torna a ver E a criança E o rio que torna a ver 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 A CIDADE NO BRASIL De voar ao mar, olha aí a tristeza que há dias, irás onde brigar. Ah, infinito, este ciclo não tem fim deste ver. Um mundo aguado, um bocado de coar e o rio torna-me. O rio vai em mim e o pai desito um doutor e torna-me. É o ciclo desta vida, irás que irão de ver. E o pai desito um doutor e torna-me. É o ciclo desta vida, irás que irão de ver. Amém. Obrigado.